Você tem que ir ali buscar o seu centro de novo em Deus. Falar, Senhor, é isso que é pra fazer? É aqui que é pra permanecer? Se for pra eu me retirar, eu me retiro? O que o Senhor quer? O Senhor falou comigo, eu quero que você me ame, independente das circunstâncias. Não me ame só quando tudo estiver do jeito que você gosta. Me ame no meio da tribulação, me ame no meio da tempestade. Continue me seguindo no dia difícil, no dia mau. Continue comigo, porque é só assim que você vai atravessar. Eu me lamentar, me lamurear, me vitimizar e resistir a fazer aquilo que Deus quer, não vai me levar pra um bom caminho. Então, eu falei assim, ok, Senhor. Se for preciso, eu diminuo o ritmo, mas eu vou. Eu não vou ficar à beira do caminho, eu vou. Porque o Senhor é digno de ser amado, carinho. De ser adorado, de ser servido, independente da vida que a gente leva. Porque Deus não me deve nada. Tudo que Ele tinha que me dar, Ele me deu muito mais do que eu merecia.